Vocês também têm a impressão que o casal do quarto do lado do motel sempre fode muito melhor do que a gente? Mas que porra tá acontecendo ali, velho? Eu não sei se meu pai é pequeno, não é, mas eu não sei o que é. Se sou eu que escolho as meninas mal, porque a menina que vai comigo é sempre aquela menina que faz só a vogalzinha no ouvido, sabe? Aquela que faz só o... Ah, sabe como é que é? Que faz o... Eee... Aí às vezes fala o nome do cara, fala... Vai, Rodrigo... Aí do outro lado é sempre... Come meu cu! Eu faço não, gente! Não dá pra disputar com esse cidadão. Parece que o motel contrata atores pornôs pra constranger o desempenho sexual de bosta que eu tenho. E é uma bosta pra mim, porque eu sei o que, quando eu vou pro motel, eu chego no motel e esse cara já tá transando. É um problema muito grande, porque eu vou começar a transar ainda. Então, na minha cabeça, eu tenho uma obrigação social e moral de só acabar depois dele. E o motel já tem toda uma história de você estar indo pro motel, já tem uma dificuldade. O cara vai pro motel, a gente tá feliz no início. O cara tá dirigindo pro motel. Aqui é alegria na cabeça. A gente vai dirigindo aqui e tá... Uh, eu vou meter... Uh, aqui é alegria! Quando você chega na atendente do motel, vem o maior problema. Porque a atendente do motel é uma pessoa que não tá feliz com a vida dela. Você para aqui e fala... Boa noite, querido. Ela fala... Boa noite, senhor. Ela aumenta o tom de volta. Ela fala... Senhor! Suíte simples ou suíte luxo? Pra menino ouvir. Isso é uma das maiores filhas da putice de todos os tempos. Porque nesse momento você tem que avaliar muito rápido qual é a suíte que ela vale pra você, o quanto dinheiro que você tem. Você olhou aqui e fala... Porra, peguei no Badu. Me dá uma simples, querido. Mas nunca funciona, moleque. Quer dizer que eu sou simples? Então vamos pro outro. Porque eu reclamei. Puta que pariu. A música do ouro, eu vou meter, já vai uou na cabeça do cara. E a atendente já tá... Ha, ha, ha! Porque ela sabe que a gente vai entrar. Eu nunca vi um carro dando ré na frente do motel. Eu nunca vi um cara ligando o alerta, botando a cabeça pra fora e falando... Ei! Dá ré! Dá ré, caralho! Vai fuder, não! Pensou que era na MEC. Aí o cara vai entrar no motel, 300 reais. O cara divide em 10 vezes. Fica chegando a fatura no cartão em casa. De 30 reais. Posto Brasil. É uma merda. Aí você entra no motel, passou da atendente. Porque a atendente, ela realmente não tá feliz. Por quê? Porque ela trabalha num lugar onde as pessoas vão transar e ela continua no mesmo lugar. As pessoas vão transar e ela continua no mesmo lugar. Ela é tipo eu na balada. Ela tá chateada. Mas você passou dela. Aí você vai entrar no motel, tem aquele portão que você tem que levantar. Você sai do carro. Aí você levanta o portão. Aí você volta pro carro. Aí você bota o carro pra frente. Aí você desce o portão. Aí você fala pra mulher, bora cidadão. Sai do carro, caralho! Aí você vai e sobe a escada do motel. Eu não sei por que tem escada no motel. Eu sou gordo. Já fiz o trabalho do portão. Vou subir a escada. Vou subindo a escada e o pau vai descendo ao mesmo tempo. Aí eu chego lá em cima, sento no sofá. A mulher fala, e aí? Bora? Eu falo, bora pegar um ar. Bora dar uma respirada. Aí o cara já tá transando lá virado com a porra. Aí eu tenho que passar um tempo pra poder ele notar que eu comecei. Aí eu viro pra mulher e falo, ei, bora pedir um filé com fritos? Bora descobrir onde é que acende a luz? Bora mexer na temperatura do ar-condicionado? Aí a mulher fala, peraí que eu vou no banheiro. Aí eu não sei por que, banheiro de motel agora, a parede é de vidro. Do nada. Aí uma pessoa que eu acabei de conhecer há três horas, eu tenho que ver ela cagando. Não tem necessidade. Minha mãe me conhece há 29 anos, eu nunca vi ela cagando. Nunca vi. Nunca vi. Aí eu tenho que ver uma desconhecida cagando. Aí ela fica lá no banheiro lá fingindo que não tá cagando. Eu fico aqui dentro do quarto fingindo que não tô sabendo que ela tá cagando. Mas ela tá cagando. Aí eu começo a chutar o criado mudo pra fazer algum barulho, o cara pensar que eu tô botando pra fuder também. Aí eu faço, vou ligar a TV aqui pra fazer um barulho pra mulher peidar na paz do Senhor Jesus Cristo ali em paz. Aí o cara vai ligar a TV, sábado de madrugada vai me pensar que é o quê? Altas horas, Sérgio Grossman. Não é. Você liga a TV do motel, sem aviso nenhum, vem, pá, uma rola no cu. Gratuitamente, sem aviso. Uma rola maior... Sem aviso. Sempre. É uma rola maior do que a sua, com um cu melhor do que você vai tentar comer ainda. Porque o cu que você vai tentar comer tá cagando na porra do banheiro. É só um constrangimento enorme que tá acontecendo ali dentro. Aí a mulher sai e fala, porra, eu não tenho como confiar na higiene pessoal dela completamente. Vamos entrar na hidromassagem aqui, minha querida? Aí ela fala, não vou entrar aí não. Por quê? Porque gozaram aí, Rodrigo. É o motel, filha da puta. Gozaram da maçaneta dessa merda. Tem gente que goza num abajur pra tirar onda. Eita, caralho! Se botar uma luz negra, vai porra no teto. Aí o cara vai começar a transar com ela. Vai começar a transar. Aí eu não consigo fazer barulho. E eu tenho que me... Porque eu não consigo... Eu não sou aquele cara que transa fazendo barulho. Foi do cara do outro lado. Eu fico até agoniado quando eu tô transando com as mulheres. Porque elas ficam perguntando coisa. Parece que você trabalha no IBGE. Eu fico... Você tá transando com a mulher? Ela fala, o que você quer fazer comigo? Eu falo, pô, eu tô fazendo. É isso que eu queria. Minha rola está dentro de você. É o máximo. Nós estamos muito conectados. Mais do que Bluetooth. É isso. Um amigo meu disse, não, ela quer que você fale umas putarias. Pra você ficar dizendo, eu quero gostar da sua cara depois. Eu não sou homem. De dar spoiler da minha putaria. Então, não vou ficar me exagerando pra essas coisas. Aí eu não sei. Eu não sei o que é que acontece. Que eu tô transando aqui. Tentando não gozar. Porque eu tô esperando o filho da puta terminar do outro lado. Aí eu tô transando aqui pensando em boleto. E eu não sei. Qual é a quantidade de desgraça que aconteceu na vida desse cidadão. Pra ele tá 35 minutos bombando forte. Com a cidadã implorando pra ele comer o cu. E ele tá fazendo charminho pra não comer. E o filho da puta não goza. Eu não sei o que é que aconteceu. É uma loucura muito grande. A família... A família dele tá toda fazendo quimioterapia. Eles estavam indo pro casamento no ônibus. O ônibus virou numa ribanceira. Morreu todo mundo. Aí eu tô transando aqui. Não tô nem preocupado se a minha tá comigo. Vai gozar ou não. Tô preocupado com o cara do outro lado. Teve um dia aí que eu tava comendo a mulher. O cara gozou lá. Eu comemorei aquele. Gozou lá. Eu fiz ae, caralho! Ela rebolou. Se foi contigo, não. Obrigado, senhoras e senhores. Eu sou o Rodrigo Márcio. Lindo. Obrigado. Até uma próxima. Valeu, gente.